Não, 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 se não Não, 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 se não Agora enrola a mão Olha lá quem enrola a mão Olha aqui, enrola a mão Pega aí, vamos fora Ai, eu peço, aqui é Olha os curtilistas, a buzina, a buzina A buzina Olha os curtilistas passando Não, 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 não Não, 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 não É do seu grupo? É, acabou de batalhar Acabou de batalhar Olha a mão pra cima Você Ó tem curtilista aqui em baixo, até gritar Aqui ó Lá de cá, lá A buzina A buzina Olha tá Vamos em baixo Vá Vamos Vamos Gente A gente perdeu a obra.